Olá pessoal, olha eu aqui outra vez, e dessa vez vou mostrar para vocês como assistir vídeos até duas vezes mais rápido e ainda assim entender perfeitamente o que está sendo falado no vídeo. Funciona assim, para servir de exemplo, eu peguei esse vídeo meu aqui, que eu estou falando, olha o tom da minha voz, e ao clicar em classificar, ele ordena automaticamente a pontuação do... Agora vamos colocar duas vezes mais rápido para você ver como que fica, você vem aqui, clica nessa engrenagem aqui, clica em velocidade da reprodução, e aqui você pode aumentar 25% a velocidade, você pode 50%, 75%, já vamos pular para duas vezes mais rápido, e veja só que você vai entender perfeitamente mesmo colocando duas vezes mais rápido a reprodução do vídeo, veja só como é que fica. Bem, então aqui a gente vai usar uma tabela em branco, um planilho em branco, como aqui embaixo o planilho A2, e aqui eu já deixei preenchido o nome dos pilotos, das equipes, e os países onde vai ser disputado cada etapa, certo? Já não tem equipa no... Legal, né? Vocês perceberam que mesmo mudando a velocidade aqui, vocês estão conseguindo entender perfeitamente o que está sendo falado no vídeo, e esse vídeo aqui que está com 27 minutos, você vai conseguir assistir inteirinho em apenas 13 minutos, é muito prático, principalmente em documentários, tutoriais, você vai ganhar muito tempo com essa técnica. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa dica, que eu estou usando bastante, curta o vídeo, curta o canal, e até a próxima!